Durante alguns meses, os alunos do Colégio Atenita Vares, do município de Rolim de Moura, se prepararam para a grande noite. Nesta quinta-feira, foi a apresentação em homenagem ao Dia da Consciência Negra. Foram danças, teatros, tudo para ensinar que essa cultura realmente faz parte da nossa história e das nossas vidas. Hoje, na verdade, é o encerramento desse projeto, denominado Beleza Negra, mas ele foi trabalhado no decorrer do segundo semestre, com todas as crianças da creche Atenita Vares de Orveira, crianças de 1 a 5 anos de idade, envolvendo os pais, a família, todos contribuíram, todos colaboraram e hoje é o encerramento com essas belas apresentações. Estudo que foi trabalhado em sala pelos professores, tem uma pequena amostra lá na frente do teatro, para os pais prestigiarem, e agora vai ter a culminância do projeto, que é as apresentações, de danças, capoeira, teatro, tudo que envolve a cultura africana que nós brasileiros herdamos. O objetivo dos professores e a coordenação da escola é trabalhar com os pequenos desde cedo a importância de não criar em seus corações e em suas mentes o racismo, que sim, todos são iguais. Crianças pequenas, elas não têm em si o preconceito, mas mesmo assim é importante estar trabalhando a diversidade, a cultura africana e o respeito principalmente, com todas as culturas e com todas as crianças.